Musulmano? Você? Não, não. Não, eu não, pô. Musulmano não tem mais. Te conheço, te conheço. Tu que faz lá batalha com a Peppa Pig, essas coisas? Não, pô, não. Não é, não. Não, eu conheço, eu conheço. Conheço essa barba, conheço esse rostinho. Tu que faz batalha com aqueles malucos lá no YouTube que não sabe batalhar. Tá, cara, tá. Eu digo, sou eu, tá bom. Eu sei que tava difícil de reconhecer, mas sou eu mesmo. Aí, fala pra tu, tu só batalha com esses malucos aí ruinsão, mané. Batalha com alguém do seu tamanho, pô. Olha aqui. Qual que é o estilo, hein? Tá faltando um kit aí, cara. Tá faltando um kit. Tá no estilo, tá faltando uma roupa aí, pá. Não, não, não. Um outfit bolado, tá faltando. Tu quer ver, então, um outfit brabo? Um outfit que eu arrumei ontem. Arrumei o outfit mais brabo da loja Renes lá. Calma aí, então. Espera só um minuto aí. Me impressione, me impressione. Como é que ele faz isso pra trocar a roupa? Ai, tem muitas perguntas. Calma aí que eu não tô achando a porra da roupa. Ele não tá achando. Foi lá no guarda-roupa, lá no segundo andar. Qual foi? Tranquilidade? Li o Zé na voz aqui, rapaziada. O mais brabo do rapper. Calma aí, que porra é essa aqui? Calma aí, eu tive problema aqui. Rapidinho, já volto. Eu tava bugando pra caralho. Agora eu tô de... Nossa, fala tu bonito pra caralho. Nossa. Fala pra nós aí quanto que é essa jaquetinha aí. Jaquetinha aqui, ó. Jaquetinha aqui, ó. Cinco conto. Paguei lá na feira. Correntão, correntão. Correntão de canetinha. Pintei pra ficar estiloso. E esse bonezinho aí? Ah, bonezinho aqui, ó. Tá maluco. Tu fica usando esse espanhol na cabeça? Tô usando também aqui, ó. Pra ficar estiloso. Porra, gostei. Isso se liga no que eu tenho aqui no meu bolso, ó. Presta atenção, presta atenção. Mostra pra mim. Também que eu não lembro como que faz isso. Tá fazendo shit, meu. Meia lua pra frente. É isso, é isso mesmo. Aí a gente faz isso aqui. Aí... Ah, tá. Tu não viu nada, tu não viu nada. O que que tu tem, Thais, aí? Deixa eu ver, deixa eu ver o que que é isso aí. Tá escondendo aí. É isso aqui, ó. É meu CD? Tu tem meu CD? Não, isso aqui eu tenho um maluco que vai perder pra mim na batalha, rapaz. É isso aqui, ó. Esse maluco aqui, ó. Ó, que eu faço com ele aqui, ó. Olha que saca... Ô, que isso, cara. Ó, tá agindo de maldade agora. Agora, agora eu me revoltei, cara. Então usa essa revolta aí na batalha comigo, rapaz. Agora eu me revoltei, então. Vou te convidar agora pra batalha de YouTube lá no meu canal. Quero ver se tu vai conseguir desenvolver na rima mesmo. Tá aí com o estilinho pá, não sei o quê, correntinha. Tá maluco. O pai aqui é brabo. O pai é sagar, rapaz. Aprendo rápido, aprendo rápido. Mas o rapaz é bonito esse na foto aí. Quem é esse aí? Esse aqui ou esse aqui? Esse aqui é... Não, na câmera tá bonito mesmo, né? Essa câmera aqui me reluz, deixa mais bonito. É grande ogular essa imagem? É fichar aí, essa imagem aí. Tá marcado, então? Tá combinado, então. Batalha de YouTube muçulmano versus Zezão. Cara, explosão que acabou, é a dança do verão. Imagina, ó, até rimou. Essa aí podia estar na rima. Já vou botar na rima, já tô anotando aqui, calma aí. Tá, tu vai treinar e vai rolar um treinamento, então. Ai, exatamente isso que vai acontecer. Vou treinar agora. Eu tô preparado, eu nunca rimei. Mas deixa eu tirar você aqui da minha mão, porque você não sai da minha mão, né? Mas eu sei que tu é um sapo bolado. Mas tu... Mancha esse bagulho. Eu aprendo rápido, vou fazer um curso aqui preparatório. Tô aqui pra ganhar, tô aqui pra ganhar. Não perco, nunca perdi na minha vida. Só todas as vezes. Eu já ganhei da Peppa Pig, agora é do sapo animado, cara. Peppa Pig não é nada perto do Zezão. Pra ele. Em de... Marmita. Falou, Zezão. Tô te esperando lá, hein? É nóis, rapá. Tamo junto. Tô quebrado na cara lá, hein? Vou jogar sal em ti, hein, Zezão. Fica de cheiro aí. Tu tá maluco, tu tá maluco. Tu vai bater de frente comigo. Vou botar o teu próprio nome na boca do sapo. Tu tá ferrado, cara. A maior batalha que vocês já viram na face da terra vai estar nesse canal. Mussoumano versus Zezão. Hashtag Tim Zezão. Hashtag Tim Zezão aí, na moral. Na moral, não deixa eu perder pra ele, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Então, rapaziada, vocês viram. Eu fui desafiado por uma batalha. Eu quero dizer que eu sou horrível em batalha. Pelo amor de Deus. Eu não sei ir mais nada. Mas, pelo menos, eu tenho certeza que ele ficou com medo. A minha intenção era dar medo pra ele. Porque ele viu. Ele viu na moral. Ele viu que o porte do pai é brabo. Olha aqui. Liga no naipe do menor. Então, eu falei. Vou deixar ele com medo. Que, pelo menos, com medo ele fica. Depois, isso apaga o psicológico dele. E, depois, eu vou com o vô. Aí, eu tô aqui no meu PCzinho aqui, ó. Vou ver um tutorialzinho brabo pra poder aprender a rimar. Porque eu não sei rimar porra nenhuma. Então, vamos ver que um... Vai que um tutorial ajuda. Vou botar aqui no Google. É. Como fazer rimar. Aprendendo a rimar. Pense em todas as possíveis rimas. Antes de escolher uma troca a primeira letra determinada palavra para por todas as outras do alfabeto. Se precisar rimar algo com um gato, por exemplo, comece pelo D-L-A e termine pelo Z. Ato. Bato. Gato. Dato. Zato. Nenhuma palavra que existe. Então, o certo pra você aprender a rimar é usar palavras que não existem. Rimar é uma técnica muito usada por escritores e músicos. Em suas composições, como maneira de enfatizar palavras... Foda-se, eu não quero saber de histórias, não, porra. Quero... Cadê o bizu? O dicionário de rimas. O dicionário de rimas, eu acho que é bom. Top do dia, coração. Coração. Vamos ver com uma rima com coração. Talvez uma rima com coração seja boa, né? O que rima com coração é a inspiração. Junto com integração, co-stuturação. Co-pturação. Que tu bota no teu dente. Ah! Gente, nem vi os tutoriais, mas já fiquei bom, hein? Eu acho que agora é o meu momento. Agora é o meu momento, gente. Eu acho que o Zeno já tá sendo bem feito. Então, eu acho que a forma mais prática de eu aprender a rimar bem e bem feito é na prática. Agora, a melhor forma é na prática. E pra isso, eu vou convocar o maior rapper do mundo. Eu acredito que você não tem que ser melhor do que ninguém. Você não tem que ser melhor do que isso, do que aquilo. Você tem que ser melhor do que você a cada dia. Você tem que ser melhor do que você de cinco minutos atrás. Então, por isso, eu vou batalhar com esse cara aqui. Cara, tá bonito, hein? Mas pra isso, pra ficar mais difícil, eu fui lá no meu Instagram. Ai! Exato isso. Fui lá no meu Instagram e falei, rapaziada, me mandem palavras para me fazer rima. Todo mundo lá mandou. Inclusive, se me segue lá no Instagram, arroba1zão, muito bom. E eu mandei lá, eles me mandaram as palavras. E agora eu tô com as palavras aqui na minha vida. Se liga, preste atenção. Vou rimar com um an. E sempre pode rimar com uma mão. Rima até no avião. Glaucio manda o Romeiro ou o Cudos. Se é pra rimar, eu não me iludo. O DNA parece até um cra crudo. Vou até mandar uma autocrítica. Pra poder rimar com o banco de madeira balística. Samira me mandou amaciante. Mas eu digo pra você é sempre amaciante. Essa eu representei agora. Eu vou mandar uma palavra que eu achei daora. Pneumotabicroscópios picovulcânico canicose. Duvido. O Paulinho me mandou otorrinolaringologista. Eu nem sei o que é isso. Deve ser um tipo de dentista. No Rio de Janeiro, você sabe como é. Peladinho aqui nós chama sacolé. Eu já tô preparado com esse meu estudo. Agora pra você, eu mando o meu estilo mudo. Ok, rapaziada. Eu sei que ficou uma merda, ficou uma merda. Mas eu juro pra vocês que eu vou melhorar. Até a batalha eu já vou estar preparado. E esse cara aqui não vai aguentar comigo. Esse cara aqui vai sentir a potência do Léo Zé. Do Léo Zézinho. Toma aqui, lazarento. Mas rapaziada, já tô me batalhando já. Eu já mandei a rima pra ele. Ele me mandou a rima dele também. E agora eu acabei de mandar a outra rima pra ele braba. Se liga só como que o pai amassou no tempo de estar. Se liga, se liga. Só ouve. É só uma prévia. É só uma prévia pra você ficar no gostinho. Mas se você quer ver a batalha, vai lá no canal do muçulmano. Que já tá no ar. Já tá no ar. A partir do momento que você tá vendo esse vídeo. O vídeo já tá lá no ar. Porque a batalha vai ficar braba. A batalha tá linda. A batalha tá... Eu tô lá mostrando o meu talento. Braba. Olha, caralho. Se liga. Se liga. No pai cagando. Sem encostar no vaso. Isso aqui é estilo. Isso aqui se chama estilo. Vai lá no canal do muçulmano. Que tem a batalha lá linda. Que ficou perfeita. Vai ser a batalha mais histórica do mundo. Do Brasil inteiro. E da face da terra. Deixa o like aí. Se tu gostou do vídeo. Porque o vídeo foi só isso, né? Não foi nada demais. Foi só a gente treinando batalha pra poder ficar brabo. Deixa nos comentários aí também. Coisas novas pra eu me fazer. Vai que tem coisas novas pra me fazer. Coisas novas aqui do canal também. Posso fazer uns vídeos mais assim. Nós juntos. Só mandar aí nos comentários. Deixa o like. E não se esqueça de ir lá no canal do muçulmano. Pra poder ver nossa batalha. Porque ficou incrível. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E é nóis. Agora é o momento que acaba o vídeo. Aí aqui vai tá a batalha. E aqui vai tá o canal. Aí tu se inscreve no canal. E vai na batalha. Provavelmente deve tá tocando uma musiquinha maneira. Que deve ser maneira pra cair. E vai na batalha. 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 E aí